Para a criança aprender, nós temos que quebrar duas barreiras principais. Não adianta eu falar aqui as técnicas para vocês só de comportamento verbal. Adianta? Adianta. Tem lá no curso de ABATEM, passo a passo. No curso de ATE também, passo a passo. Etapa 1, o que você vai fazer para estimular o comportamento verbal inicial? Comportamento verbal nível 2, até o nível 8. Passo a passo, etapas e objetivos, o que vocês vão fazer? Tem tudo isso, mas o principal é entender que não adianta você chegar com um conjunto de objetivos e entuxar na criança, igual a gente fez ontem. Não adianta eu chegar perto de uma criança e falar para ela, bom, agora aqui, eu tenho que cumprir esses objetivos. Então, vamos lá, vamos lá. Vai, fala. Faz, repete aqui com a tia. O som do leão. Rá, rá. E não realizou. Não adianta eu ficar fazendo isso. Para a criança aprender, eu preciso ser um reforçador. O que é reforçador? É um estímulo prazeroso, associado a um comportamento, que vai fazer esse comportamento aumentar de frequência. Esse é o segredo. A partir do momento que você é agradável, prazeroso ficar com você, essa criança vai começar a olhar pra você, vai começar a rir. Eu quero saber quem que fez. Quem que fez as atividades que nós começamos a... Que eu comecei a falar ontem pra vocês. Quem que fez? E eu quero saber se já teve resultado. Se a criança fez mais contato visual, se a criança com aqueles poucos estímulos, com aquelas poucas dicas, se a criança já olhou mais pra você, se a criança já ficou com mais vontade de brincar com você. Até quando a gente vai ficar fazendo aquela etapa que eu ensinei ontem? Até a criança ficar te puxando pra ir brincar com ela. Esse é o ponto que a gente sabe. Ahá, consegui atingir o meu objetivo. Estou sendo um estímulo reforçador pra essa criança. A partir do momento que ela olha pra você, que ela se interessa pelo somzinho engraçado que você tá fazendo, pelo que você tem pra mostrar pra ela, ela vai querer fazer igual. E aí a gente acaba ganhando gratuitamente contato visual, sorriso e até algumas imitações e até alguns comandos. Neste momento a gente abriu, abriu uma barreira gigante que separava essa criança de possibilidade de evoluir e de não evoluir. Então o segredo é fazer as técnicas que eu ensinei ontem até essa criança ter em você uma figura muito reforçadora e querer brincar com você. Quando ela quer brincar com você é porque ela tá interessada. Quais os sinais que ela dá? Ela vai atrás de você ao invés de virar as costas e ir pro canto dela. Quando você chega, ela aceita e até abre um espacinho pra ficar perto de você. Essas são as leituras que você tem que fazer, tá? Linguagem corporal e microexpressões faciais dessa criança. Isso é muito importante. Ela vai olhar pra você e vai aceitar. Então a criança com autismo, ela não olha pra você e diga que bom, mamãe, que você veio brincar comigo. Sente-se aqui. Ela vai fazer assim, ó. Muito rapidamente. Ela vai olhar pra você e vai aceitar. Vai voltar o olho pro brinquedo dela de novo. Isso significa, ah, legal que você veio. É muito rápido, muito sutil. Mas se ela não bloquear, se ela não se virar, se ela não sair de perto, ela está dizendo pra você, pode vir. Tá tudo bem. Eu tô gostando que você tá aqui. Ok? Esse é o ato comunicativo de uma criança autista enquanto ela não sabe dizer pra você toda essa frase que significa, que bom que você está aqui. Então nós temos que saber interpretar. Se ela, então, abre um espacinho, se vira pra você, mano! Palmas e palmas e palmas. Quero até que você me mande lá no direct, no Instagram. Que você me mande até uma fotinho. Me mande que eu quero ver essa criança feliz se abrindo pra aprender. Essa é a primeira barreira que nós temos que vencer. A segunda barreira que nós temos que vencer é a dificuldade de flexibilidade mental. É a rigidez. É tão difícil pra ela aceitar uma introdução de coisa nova, aceitar mexer nas coisas dela, porque ela tem um objetivo, um script mental, que às vezes ela até gosta de ficar com você, mas ela não quer mudar aquele hiperfoco, porque ela tem interesses restritos e repetitivos. E quando a gente vem pra ensinar uma coisa nova, isso pode ser muito ansiógeno pra ela. E isso eu vou ensinar vocês a fazerem amanhã. Essa é a barreira de aprendizagem mais importante que nós vamos aprender a fazer amanhã. Por que amanhã? Porque isso já é um nível mais avançado. Então, é isso. Esse é o plano. Então, é um nível mais avançado.